Olá pessoal, bem-vindo ao canal da vovó Maria Estou aqui hoje porque fui convidada por minha amiga Lourdes do canal Minhas Plantas, Minha Terapia, Santana A Lourdes convidou a vovó Maria para estar mostrando algumas suculentas E falar quais são os seus nomes popular e científico, não é isso vó? É verdade Então gente, essa suculenta eu ganhei ela de uma cidade aqui perto em Bicuí Foi um pedacinho de nada assim que me deram E para vocês verem como ela desenvolveu Eu já até fiz um vídeo mostrando essa suculenta O nome científico dela é Soleirolia soleiroli Conhecida popularmente como lágrima de bebê O nome é difícil porque os nomes científicos das espécies Tanto animais quanto botânicas são escritas em latim Por isso que o nome é difícil, viu gente? Eu vou estar deixando escrito aqui para vocês estarem lendo, não é isso vó? É verdade E outra coisa gente, eu estou aqui com a ajuda do meu neto Porque ele entende mais assim como falar as palavras melhor do que eu E eu fico muito nervosa e às vezes nem sai nada Assim eu sei o nome mais popular Agora esses nomes mais difíceis de falar eu não sei Então eu estou deixando assim Para ele estar assim dizendo os nomes populares e o nome científico para vocês Então essa aqui gente é uma planta muito linda Ganhei também na cidade perto aqui que meus parentes tem fazenda E por lá tem muitas plantas assim diferentes O nome científico dessa planta é Calanchói terafila Mais conhecida popularmente como orelha de elefante Ela depende da região, ela pode até ter mais de um nome Mas em geral ela é conhecida como orelha de elefante É o nome mais difundido aí E ela está assim gente, verdinha porque ela não está no sol Quando ela fica no sol, essa beiral dela aqui Vai ficar, modifica de cor Fica roxo né Fica assim mais para vermelhado, bem lindo, bem bonito Essa outra aqui gente, eu comprei ela bem pequenininha Foi até para fazer um desafio Aí já tirei do vaso onde está, que não está desenvolvendo E coloquei nesse vasinho aí E ela está bastante assim Já cheguei a desenvolver, está verdinha, bem hidratada Apesar que aqui na minha cidade está um sol bem quente Mas a gente está tomando cuidado para que ela não tome muito sol por enquanto Que minha nora me ajuda a cuidar E fica ela sempre trocando, colocando nos horários Mas que ela pode estar tomando sol Que é assim às 10 horas da manhã Ou então 4 horas Da parte da manhã até umas 10 e depois 4 horas Por causa do sol que está muito quente O nome científico dessa planta é Crassula ou Ata Conhecida popularmente como Jade Essa outra aqui gente, ela desenvolve bastante Ganhei também uma mudinha E hoje ela já rendeu bastante Isso aí foi de galhão que eu fiz essas mudinhas aí Que eu achei muito interessante Ficou um arranjozinho assim bem bonito Que eu às vezes até uso dentro de casa Na hora que eu estou gravando Eu coloco assim num cachepôzinho E assim para estar enfeitando na pia Isso aqui gente, essas negocinhas aqui São as mudinhas dela Tem até alguns que vem com a raizinha aqui Né vó? É, ela vai se transformar onde ela cai Aí já vai nascendo e vai se transformar em muda Já é uma mudinha aí bem minúscula Isso aqui é o mecanismo de reprodução dessa planta Ela cai, é até fácil né vó de cultivar É, é bem fácil Porque aqui ó Qualquer mudinha dessa aqui Ela nasce fácil sim E o nome científico dela É Calanchói daigremontiana Conhecida popularmente como mãe de milhares Ou aranto também né É Essa outra aqui gente, também foi presente Mudinha que eu ganhei Ela está até com nenhum arranjo aí Com outras muda aí que eu não vou falar Porque não sei direito o nome É, o nome científico dela É, aqui ó gente Essa aqui não viu gente É, essa aqui a gente não sabe o nome A gente vai falar o nome É, dessa daqui que é mais esbranquiçada Mais pálida Que o nome científico dela é Graptopetallum paraguaiense É, conhecida popularmente como planta fantasma Tem uma miniatura aqui ó É isso aí Conhecida popularmente como planta fantasma Então gente, essa outra plantinha aqui Ela tem, não sei se tem um mês e pouco Essa planta eu ganhei num sorteio É, muito interessante De quem é sorteio? De Nilza Meliline Nilza Meliline Meliline, então Ela que me, eu fui contemplada Num sorteio que ela fez Com bastante suculentas Então eu, brevemente Eu vou estar mostrando assim Pra vocês As outras Porque eu escolhi essas Vai mostrar o estado Em que elas estão hoje né É, em que elas estão hoje Depois de reprantar Todas reprantadas E todas nessas condições Essa daqui ó gente O nome científico dela é Senécio Peregrinos Conhecida popularmente como Colar de golfinho Essa outra aí também gente Foi presente do sorteio Que eu ganhei Da minha amiga Nilza Meliline 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 É E assim Tá assim Tudo se desenvolvendo Eu já Ela tava num vazinho Bem menúscula Eu já coloquei Nesse outro maiorzinho aí Esses caquinhos de telha Eu já coloquei Na hora que eu coloquei Embaixo pra poder Ela não ficar apoiada Diretamente Na terra E Assim pra dar uma sustentação E Eu tô gostando Do resultado Tô achando que tá bem Interessante E graças a ela Que eu ganhei Essas aí Que eu nem tinha Essas duas Graças a quem? A Nilza Nossa Então o nome científico Dessa é Otonacapensis Conhecida popularmente Como colar de rubi Então Lourdes Desde já Já estou lhe agradecendo Peço desculpa a você Porque demorei um pouco Assim por conta De outras coisas Que eu estava fazendo Mas assim Foi muito gratificante Viu? Você me desculpe Se eu não mostrei mais Porque eu tenho várias Mas assim A gente foi meio difícil Pra conseguir Os nomes Então é isso aí Espero que vocês gostem Desse Desse Vídeo Se inscreva aqui No nosso canal Se inscreva lá No canal Da minha amiga Lourdes E siga a gente Nas nossas redes sociais Tchau, gente Tchau 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 Tchau